Capricorniana, né? Então vou ter que estar... Essa ação estará com sequência. É isso, né? É a minha vida, né? Ah, hola, pessoal! Tudo bom? Tudo certinho? Comigo tá. No último vídeo, eu perguntei pra vocês o que vocês achariam se eu fizesse gameplay aqui nesse canal. E vocês fizeram a Loki fazendo enxurrada, chuva de comentário positivo falando, faça sim, faça sim, quero, gosto, sim, por favor, vamos! E aí, como eu sou obediente, eu falei, poxa, vou fazer, né? Que é um sacrifício jogar videogame, mas o quê? O que eu não faço pra esse canal, na verdade? Brincadeira, gente. Como isso é a melhor coisa que vocês podiam ter falado pra mim, estou aqui pra jogar hoje essa coisa linda chamada videogame. E como eu falei, o primeiro jogo que eu vou jogar aqui vai ser Life is Strange Before the Storm. Esse jogo é uma continuação do Life Strange 1, que saiu há alguns anos, que é um jogão. E eu falei que essa é uma continuação, porque apesar dele ter sido lançado depois do jogo que já foi lançado, ele se passa antes da história do primeiro jogo. Pelo que eu vi, a gente joga com a Chloe, e eu tô animadíssima. Então vamos começar, porque a gente tá ansioso. Né, Oscar? Oscar é gamer. Life is Strange Before the Storm é um jogo baseado em história que oferece escolhas aos jogadores. Consequências das suas ações e decisões, não consegui ler. Aí já começa cagada, né? Só ver que tem escolha com cuidado, já me fudi, porque é um jogo de escolha, não consigo escolher na minha vida, né? Como é que vai ser o jogo? Vai ser uma merda. Né, então... Olha, linda, sai daí! Sai! É a Chloe? É a Chloe? Ah, cadê o cabelo azul? Firewalk! Esse copo aqui era do Thiago, do Siciliano, nada contra. Uma pena que ficou aqui em casa, uma pena que ele não vai ter de volta, na verdade. Uma pena. Cerca. Eu vou ter que pular a cerca. Gente, se fosse eu, parece que eu tinha ficado ali naquela cerca, eu tinha caio... Caio de cara no chão, vou passar a casa. Que irado esse lugar. Esse lugar é incrível. Falei? Porta, porta, porta. Oi, amigo, deixa eu entrar. Tudo bom? Quando eu dou a minha identidade para as pessoas, eu também falo, eu sou totalmente de verdade. Nossa, que grossaria. Innecessária. Essa é por outro lugar, linda. Recibo de aposta. Minha vida, gente. Adoro foguera, gente. Ou, no caso, com uma explosão, porque esse galão não deveria estar aqui, né? Ok. E esse trailer? Dá para invadir? Outra porta, janela. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Ah, o crente que ia conseguir entrar por aí. Cara, menina, igualzinho. Você é amigo. Brinks. Você não está junto daquelas não? Novo diálogo desbloqueado. Mas, dessa volta, o negócio estava do lado. Me deixa entrar agora. Yo! Você iniciou um desafio de bate-boca. Sempre, né? No bate-boca, vai ser os argumentos e insultos para convencer alguém a fazer o que você quer. Estou acostumadíssima. Para obter sucesso, preste atenção no que o seu oponente diz. Hora de dormir. Sua hora de dormir? Novamente, preste atenção nas palavras do oponente. Fofofofa é a tua vó. Olha o que eu acho que é mais difícil de reconhecer as cores certas. Aqui, parquinho, é uma boa rede forte para pirralha. Por que você não faz dele? Basta, tá grossa. É o seu chefe. Não. 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 Opa, não. Olha a linda. Essa é a minha vida, vencer pelo cansaço dos outros. Essa é a minha vida, vencer pelo cansaço dos outros, vencer pelo cansaço dos outros, vencer pelo cansaço dos outros. Ele não vai para isso. Não é isso que é grosso. E ele não pensa para o que foi. Tô pegando emprestada a pena, gente. Gente, lembrando que isso é um jogo, é igual GTA. GTA, você sai matando um monte de gente sem necessidade. Você faria isso na vida ou não faria? Em conversação, isso aqui é capricorniana, né? Então vou ter que estar... Essa ação estará com sequência. É isso, né? É a minha vida, né? Não façam isso, pessoas. Tá errado. Ele mandou ser babaca comigo. Não que justifique. Cerveja, vamos pegar uma cerveja. Ô amiga, sim. Ô amiga, aproveita e bebe, não. Bom, só uma tá ótima. Tchau, tchau, tchau. Quem jogou o Left Strand 1 sabe quem é o Prescott. Essa família chucurou, tá babaca. Tchau, tchau, tchau. Para de graça. Caguei mesmo. Olha só. Mas é merda, né? Que tá quebrada aqui, né? F***, tchau, tchau. 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 Para quem ainda jogou o primeiro aí, spoiler, aí ela morreu. Três, bem três. Papá. É só você se sinta. Gente, eu preciso de uma estátua dessa aqui. Como é que a gente joga assim, gente? Não dá. Não dá para ignorar o gatinho, porque o gatinho quer carinho. Posso? Não? Tá, vamos tentar jogar assim. Vamos jogar. Continuar o jogo. Vocês iriam ficar ali que eu lembro, o que é isso? Deixar dinheiro para a mãe, eu sabia que eu não tinha roubado à toa. Você está bem-vindo. Viu, gente, roubar é bom. Brincadeira. Fala um monte de dois, estou brincando. Gente, estão muito felizes. Aqui eles estão. Chalice. Tchau, mãe. Já começou a me irritar. Afiado. Por favor? Não O carro do Santos O carro do Santos O que o David está fazendo, deixando o carro na nossa garagem? Ele acha que está indo ou algo? O pai é uma câmera antiga. Eles ainda fazem filmes para isso? O pai é uma ferramenta. Ele estava tão emocionado quando alguma coisa errou ou errou. Ele está dançando. O que é isso? Ele está dançando. O que é isso? De nada? Esse cara tá me irritando Tô tentando defender uma data difícil De nada Você sabe, você poderia realmente ser boa nisso Se você perdeu a atitude Minha atitude é o que me faz especial Ok Vamos Vamos, vamos, vamos Fala que eu demoro, tá aí, demora não dá e dá pra fechar a capô Tem uma mania? Fine, whatever Country? Music? Não vai Dad loved this song Cool I can't tell you that I miss you I miss you I miss you I miss you Unh 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 E aí O que é isso? Sai do carro, Chloe. Você vai estar tarde. Vezinho A vitória A vitória É o preço! É a Chloe. Oh, certo. Eu estou apenas teando. As pessoas me levam tão seriosamente desde que eu ganhei o Beacon Young Artist para minha fotografia. Você não diz. Entre isso e o Vortex Club, é difícil manter as pessoas me levando em um pedestal ou qualquer coisa. Mas você sabe tudo sobre isso. O que com a Rachel Amber? Estou certo? Espera. O que sobre a Rachel Amber? Mh. A luta de música. A luta de dança. Você é tão engraçado. uma matéria. Você é tão engraçado. Você é tão engraçado. E, sério, eu não estou entendendo que você e Rachel são tão bffs. Bffs? Então, o que ela está? Tudo bem amiga Eu não fiz o ensino de química, e você, sendo você Eu me desculpe, Victoria, eu não queria ser ruda Você sabe, eu fiz o ensino de química, você quer alguma ajuda? Você? Me ajudou? Claro, esse último problema foi difícil, certo? Se eu me lembro corretamente, a resposta foi Tô sacaneando que ela foi uma escrota com a Max no primeiro jogo, tô assim E foi escrota agora também, então acho que, né, merece, né? Brincadeira, não façam isso Acho que o nome desse vídeo vai ser Não façam isso, né? Porque eu só falo isso, inclusive, nesse vídeo Olá Bela posição pra sentar Sua mãozinha tá aparecendo ali, tá? Ah, eu só play Coat, tipo, danes Vamos, tá? Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gostei dela. Partiu a aula. O que? Ela era trouxa. O que é que você está no equilibrado? Você pode ser um equilibrado. Você não tem que seu pai tentar comprar o coche. Pelo menos minha família paga a taxa. Quanto de financiamento você precisa de seu pai de morto? Wow. Diz, move Nathan. Meu pai perdeu seu trabalho no chão. Quando seu pai se fechou. E você quer falar mal com mim? Deixe Nathan alone! Você sabe algo, Prescott? Eu vou te fazer um favor. Você não pode ser parte da equipe e ser uma coisa estúpida. Não faça isso. Ele é uma loucura. Mas assim, Nathan foi uma loucura. Mas o outro está sendo uma loucura. Vou me interromper. Deixe-se, idiota. O que você disse para mim? Idiota. Você não está acostumado a uma palavra tão grande, não é? Não se preocupe. Você está, sério, defendendo Nathan Prescott? Eu vou me interromper ao lado do dia. E aí? Vou me sentir... Desculpa. Mais vem a amiga da noite. O que é louco é que você ainda não se tornou em volta. Como é isso possível? Você quer um pedaço disso? Você quer dizer que você está em casamento com o Nathan? Você está claramente into ele. Você já pega o seu cabelo. Você só riu? Eu fiz. Chloe só te own. Me rito. Agora, minha amiga? Não tem problema, Skip. Oh, bom. Você está aqui. Rachel? Drama Club. Presidente Carolina. Ela. Desculpe, Sr. Keaton. Não, não me desculpe para mim. Desculpe para o seu parceiro de escena, que foi muito acomodado. E para os seus outros atores. E, a maior parte, para você mesmo. Sr. Keaton, desculpe de interromper, mas... Isso parece melhor? Eu tive a minha mãe tomar um pouco. Rachel parece incrível. Isso está ficando tão surreal como a noite anterior. Olha bem, Rachel. Muito legal. Exquisita, Rachel, como sempre. Sr. Keaton, eu ainda tenho problemas com... Minha amizade são então mais humildes. Eu não tenho ambição de ver um homem mais bonitinho. Eu quero dizer, ela realmente significa isso? Especialmente porque eu só disse ela que eu estava batendo todas as mulheres. Sim, isso é difícil. Nós falamos sobre essa linha sempre. Nós precisamos uma perspectiva fresca. A pergunta é... Muitos sentimentos de amor instantânea para Ferdinand são inexperiência em circunstâncias? Ou... Como ela realmente conheceu o amor de sua vida? O que você acha? Sempre as áreas. Gatada funcionária. Gatada funcionária. Ai, gente, eu sou muito malvaca Porque tu gosta dela Tá reagindo igual a Carolina Quando tem creche em alguém que não sabe o que fazer Maneira a mochila Gente, essa trilha sonora Ai, gente, que trilha sonora maravilhosa Puta merda Como eu amo essa trilha sonora Rachel Ember Rachel Ember Last night was amazing You call getting attacked by goons amazing? I've got to hang out with you more Deal To tell the truth I went to bed last night Wishing it never had to end But then I thought Why? Why does it have to end? Maybe it doesn't Have to end Dando aqui um parêntese aqui, gente Pra quem é burra que nem Carolina Tá dando mole, tá? Só pra explicar aqui Ah, era agora na aula, né? Tá mal aí Vai tocar aqui, né? Não vai lá. 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 Para, 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 para. Vocês acham que eu vou entregar o jogo todo assim de bandeja para vocês? Ou não? Vocês vão ver depois comigo. E aí? Será que elas se pegam? Será que elas não se pegam? Pode ter certeza que se depender de mim vai se pegar sim, tá bom? Não quer ver elas se pegando? Continua aí. Não quer ver elas se pegando? Continua também. Porque eu sou mestre em fazer merda no jogo e pode ser que elas não se peguem. Do outro direito. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele joinha maroto. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. Faz aquela coisa lock toda. E se você não curtiu, fica aí. Porque tem mais um monte de conteúdo. Você pode gostar. Você vai gostar de alguma coisa. Esse canal é maravilhoso, gente. Tem uma penca de coisa aqui. Tá bom? Então tá bem. Então, até a próxima. Será que elas vão se pegar? Tchau. Tchau.